As pessoas não entendem O porquê do meu louvor As pessoas não entendem O porquê da minha adoração A esse Deus tão bom Que me purificou E faz milagre em formas de desenhos Pra mim, pra mim E faz milagre em formas de desenhos Pra mim, pra mim Levanta as mãos para adorá-lo Levanta as mãos para cantar A esse Deus tão bom Que me purificou E faz milagre em formas de desenhos Pra mim, pra mim E faz milagre em formas de desenhos Pra mim, pra mim Que me purificou Eh, eh, eh Uh, uh Uh, uh Uh, uh E, eh, eh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh O meu Deus é poderoso Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é tudo poderoso Ele é maravilhoso Meu Deus é poderoso Ele é maravilhoso Ele é tudo poderoso Ele é maravilhoso 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 Ele é maravilhoso